7 horas e 14 minutos, agora eu vou atualizar pra vocês a informação de um caso que a gente se ouve aqui. A Marinha do Brasil, ela segue com as buscas pra poder encontrar 4 pessoas que continuam desaparecidas após o naufrágio de um navio de transporte de carga. Essa embarcação saiu do Recife e ela seguia pra Fernando de Noronha quando afundou aqui próximo ao Cabedelo, né? Cerca de 60 milhas aí na distância náutica do município de Cabedelo, no nosso litoral aqui da Paraíba. 4 pessoas foram resgatadas, mas lembro que outras 4, né? Continuam desaparecidas e as demais vítimas, né? Pra poder encontrar essas demais vítimas, a Marinha mobilizou aí o comando do grupamento de patrulha naval do Nordeste. Então temos uma aeronave da Força Aérea Brasileira que é especializada, inclusive, nessas missões de busca e salvamento. Há uma movimentação intensa aqui, bem próximo do município de Cabedelo, pra poder realizar as buscas por esses 4 homens que continuam desaparecidos. Acredita-se que essa embarcação afundou por conta das chuvas, né? Desde a quarta-feira que a gente registra aí um intenso volume de chuvas. E infelizmente as buscas continuam por essas 4 pessoas aí em relação a esse acidente, né? Esse naufrágio que aconteceu pertinho aqui do município de Cabedelo, já em águas do nosso estado da Paraíba.